Então vamos começar aqui pessoal, eu vou explicar para você no início para vocês antes como é que funciona a estratégia, como é que funciona o indicador para nós aplicamos isso no nosso gráfico. Então aqui eu vou ensinar você como você consegue bater a meta em minutos utilizando o afastamento médio ou também o pessoal costuma utilizar esse indicador de afastamento médio para fazer as operações contra e a favor da tendência. Tá certo pessoal? Faremos hoje sobre análise técnica. O que é análise técnica? A parte de leitura de indicadores. Nós temos o Price Action que é a leitura de candles e nós temos a análise técnica que é a parte de leitura de indicadores. Isso pode ser aplicado para qualquer mercado, mercado cripto, mercado mini índice, mini dólar, SP500, pares de moedas, qual ativo que você quiser, seja qual for o mercado que você quiser operar. Eu pessoalmente no Norton gosto mais de operar as ações americanas, o índice SP500 e o mini índice mini dólar aqui no Brasil com base na análise técnica. Se você quiser também nós operamos bastante a parte de opções, opções da bolsa, não opções binárias. Tá certo? Tá pessoal, então eu falei para vocês, a estratégia pode ser usada para qualquer mercado. Qual que é o indicador que nós iremos utilizar? Qual que é o foco dessa aula? É o indicador de afastamento médio. Esse indicador de afastamento médio, ele vai indicar para a gente quais são, qual é a diferença que está o preço em relação à média. Mas fiquem calmos, eu vou explicar isso para vocês, isso na sequência para vocês entenderem bem e vocês aplicarem no respectivo ativo e gráfico que você está operando. Para quem opera no Day Trade ou no Swing Trade, a parte de análise técnica é super essencial para você encontrar os melhores pontos de entrada. Seja uma favor a tendência, seja contra a tendência, seja analisando uma notícia. Então é super importante você entender bem. Com isso vai facilitar bastante as nossas entradas. Tem pessoas que são mais, posso dizer assim, pessoas que são mais calmas, são pessoas que têm mais conservadoras, acabam utilizando mais indicadores. Então pessoal, tem que tomar cuidado com isso. Se você usa mais do que 3, 4 indicadores de uma vez só, de uma vez só, para você tentar encontrar uma entrada, às vezes pode ser que você confunda. E às vezes você vai tentar encontrar confluência, ou seja, todos devem estar indicando uma tendência de alta ou uma tendência de baixa ou mercado lateral para entrar. Tem que tomar cuidado com isso. Porque se você usa 5, 6 indicadores, além de ficar poluído a tua tela, você acaba se perdendo e acaba nem fazendo nada. Então tem que tomar cuidado com isso. Por isso nesse vídeo nós iremos focar em um indicador. Eu noto quando eu opero utilizando esse indicador afastamento médio, eu uso só ele. Uma vez ou outra eu acabo colocando a view app para ter uma noção espacial de onde é que está o preço. Então vamos sempre cuidar com o gerenciamento de risco. Não adianta você fazer as suas operações dentro do mercado financeiro, dentro do mercado financeiro, e quando você ganha, você ganha 10 reais, e quando perde, perde 30, 40, 50. Ou dólares, tanto faz. O teu alvo tem que ser no mínimo 1 para 1. Ou seja, se você procura ganhar 100 reais, o máximo de prejuízo que você pode ter é no máximo 100 reais também. Porque senão, às vezes acaba você fazendo 10 operações para pagar um stop loss. 10 operações e 10 dólares em lucro cada uma, e quando perde, perde 100 dólares. Porque o ser humano, muito acostumado com isso, ele aguenta ficar negativo. Ele aguenta ficar negativo. Mas não aguenta ficar positivo. Não aguenta segurar a operação. Ah, vou fechar aqui que está dando 10 dólares ou 10 reais, que vou garantir o meu. Você quando perde, aguenta ficar 60, 70, 100, 200 reais, mil reais negativo ao longo do dia. Então, respeite o seu gerenciamento de risco. Vamos lá, pessoal. A parte da análise técnica. O indicador tem como objetivo ajudar você a bater a sua meta e encontrar o melhor aumento de entrada em operações de trade ou swing trade. A análise técnica é uma escola de análise que analisa os indicadores de mercado. Nós temos a escola de tape reading, análise técnica, análise gráfica, price action e também a escola de notícias, que tem pessoas que só operam em épocas e notícias. Lógico. Então, pessoal, vamos entender isso. Vamos analisar isso na prática agora com o nosso gráfico. Analisando aqui a plataforma da Profit Chart. Vamos entender aqui, pessoal. A gente consegue observar que o pico hoje, essa parte mais alta aqui, deixa eu até puxar um pouquinho para cima esse nosso indicador aqui, para a gente conseguir observar melhor. A máxima que o preço hoje se distanciou em relação à média móvel de 5 foi de mais ou menos 330 pontos. A máxima que ele chegou a se distanciar. Que foi aqui nesta região mais ou menos 330, né? Até que é 440, mas é o máximo que ele mostra momentaneamente. Então, 330 pontos o máximo que ele chegou. Então, com isso, o que a gente consegue observar? Que ao longo do dia, pessoal, o máximo que o preço se distanciou da média móvel foi de 330 pontos. Lógico, isso não é uma... Pô, vai ficar para sempre assim. Não. Tá? Então, se a gente ver hoje, pessoal, se a gente analisar e ver que o mercado hoje, né, o preço se distanciou ou 330 pontos abaixo da média móvel ou 330 pontos acima da média móvel, já é o momento de você fazer uma operação contra a tendência. Por exemplo, vamos mostrar aqui para vocês. Vamos pegar aqui assim, pessoal. Se o mercado... Vamos supor que o mercado comece a subir. E ele fica mais ou menos 330 pontos da média móvel. 330. Tá? E o mercado está subindo. O que é não está aqui em cima. Só que a média móvel está aqui embaixo. O que você pode fazer, pessoal? Você pode fazer uma operação de venda. Ou seja, uma operação contra a tendência. Tem muita gente que fala, pô, Norto, mas contra a tendência, quebra banca. Se você tem um gerenciamento de risco, independentemente se você faz preço médio ou não, independentemente se opera a favor ou contra. E também não importa o número de contratos. Se você tem um gerenciamento de risco controlado, você tem que respeitar, ou seja, a perda máxima diária. Ah, eu perdi no máximo até R$10,00. R$10,00. Até R$100,00. Tem que respeitar isso. Se eu estou com 10 contratos, não muda nada. Só que quanto maior o número de contratos, claro, mais rápido eu vou perder o meu dinheiro ou mais rápido eu vou bater a minha meta. E consequentemente maior o risco. Então cuidado. Às vezes você também entra com muito contrato e a corretora acaba te zerando porque você não tem o gerenciamento de risco, o controle de trade também. Isso acaba acontecendo bastante e acaba cobrando umas taxas bem altas se você não sabe controlar isso. Então é super importante vocês entenderem de como é que isso funciona na prática. Então nós temos aqui a média móvel e vamos supor que o mercado subiu até aqui. Está com 330 pontos acima da média. Eu posso fazer uma operação de venda. Só que eu, Norton, gosto de utilizar a parte de suportes e resistência como base. Então se a gente analisar, pessoal, essa região aqui é uma região bem próxima à máxima do dia de hoje. Porém, ela já está bem próxima, mas ela já foi ultrapassada. Então fazer uma operação de venda aqui pode ser um pouco arriscado porque o mercado já vai ter rompido a região da resistência, que é a região do topo, e já vai ter rompido. Lógico, pode ser que seja um falso rompimento, mas ele rompiu 400 pontos acima. Então é um pouco perigoso você fazer uma operação de venda aqui mesmo que o indicador de afastamento médio esteja indicando que o mercado já se afastou demais. Então esse indicador a gente vai começar a operar os extremos do mercado. Ou seja, quando o mercado se distanciou demais ele pode voltar e retornar à média. Então é bem interessante. Então o máximo que chegou a fazer foi 330 pontos hoje. Tem que confirmar aqui. É 330, 320 pontos. O máximo que ele chegou a ficar no dia de hoje. Então se ele chega aqui e já rompeu essa região de resistência pode ser que ele continue subindo então é um pouco arriscado. Já em contrapartida se a gente analisar e ver que o mercado caiu 330 pontos mais ou menos que seria o equivalente a esta região aqui pessoal que seria mais ou menos aqui eu dei exemplo aqui né pessoal mas se o mercado fosse por exemplo, voltando no exemplo anterior se ele voltasse e ficasse 330 pontos aqui mais ou menos o que seria atualmente seria isso aí sim você vê que o mercado se distanciou na média de 330 pontos e está numa região de resistência uma região de teto então você pode procurar fazer operações de venda. Caso o mercado ele comece a cair tá? Vamos a outro exemplo aqui ele começa a cair e se distanciou 330 pontos a gente vê no indicador que ele está mais ou menos aqui em cima 330 pontos mais ou menos aqui 330 pontos pessoal quase no topo ali do dia a gente já pode fazer operações de compra porque nós estamos próximo a uma região de suporte nós estamos próximo a uma região de suporte e isso acaba influenciando bastante que você pode fazer a sua operação de compra. Tá Norton? Qual que é o meu alvo? O teu alvo sempre é a média tá? Então vamos supor que você comprou aqui o teu alvo vai ser sempre o retorno à média por isso não é uma estragem retorno à média você vai vender na média a mesma coisa que a gente tivesse vendido aqui em cima você entraria vendido aqui em cima e recompraria quando o mercado caso o mercado volte a encontrar a média novamente. Tá pessoal? No mini dólar acaba não sendo tão eficiente quanto o mini índice porque o mini dólar ele é mais tendencioso ele pega o maior movimento de alta e também o maior movimento de baixo então isso acaba acontecendo bastante tá? Por isso que eu gosto de utilizar bastante o mini índice então como eu costumo utilizar a estratégia mais pelo período da manhã vou até apagar aqui as minhas operações e opções de estudos geralmente pessoal entre 9 e 9h30 da manhã no mini índice o preço acaba se distanciando distanciando mais ou menos entre 100 a 120 pontos da média tá? Então a gente chegou a ver hoje pessoal até 9h30 da manhã mais ou menos 9h15 da manhã que o preço chegou a distanciar hoje 9h15 da manhã a gente vê hoje 130 pontos então o preço o candle se distanciou 130 pontos abaixo da média móvel ou seja a partir de 120 pontos já começa a dar um sinal um dício de compra tá? então quando você fizer a sua operação dentro do mercado você já pode fazer a sua operação espera o candle fechar claro espera né aí você entra na operação com o alvo sempre na média móvel é uma operação bem próxima ao ingoboing que eu costumo fazer é uma operação com a bater a meta nos primeiros 10 minutos que tem o vídeo aqui então você pode fazer duas operações entre 9h e 9h30 da manhã ao ingoboing e a estratégia de utilizando o afastamento médio dentro do mercado então é bem interessante é super interessante essa metodologia que a gente acaba utilizando vamos pegar por exemplo o dia de ontem o dia de ontem foi bem interessante porque o mercado ele abriu já meio que movimentado uma força bem grande quem usou o ingoboing foi bem interessante e nós vimos aqui que o preço se distanciou pessoal da média móvel entre 9h e 6h mais ou menos 100 pontos que foi mais ou menos aqui que o mercado acabou retornando tá ok? então é bem interessante esse tipo de estratégia que nós utilizamos dentro do mercado lógico você pode utilizar a média móvel de 5h de 9h de 21h de 72h pra ações utilizar um tempo gráfico maior tá? então isso acaba utilizando uma outra forma pra você ter a sua rentabilidade dentro do mercado tá? então você pode utilizar em mercado lateral? pode 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 claro que pode né? mas em mercado de tendência forte como por exemplo né pessoal no finalzinho do dia de ontem mais ou menos é um pouco arriscado foi uma queda bem brusca uma queda de mais ou menos pessoal 1.500 pontos 1.800 pontos pessoal uma queda muito forte então você vê que o mercado chegou a distância a 300 pontos da média só que ele não voltou pra média de novo né? então quem operou a favor a tendência utilizando cruzamento de médias foi a melhor opção então quando o mercado tem tendência forte recomendo você utilizar o cruzamento de médias que isso vai acabar auxiliando você fazer os seus trades vai acabar auxiliando você fazer os seus respectivos a respectivas análises dentro do mercado tá ok pessoal? agora vamos analisar isso no mercado americano eu vou pegar a plataforma do MetaTrader 5 tá? pra usar no índice SP500 e mostrar nas ações pra vocês tá? eu tô utilizando aqui a corretora da Zero Markets tá? eu tô na conta demo pra fazer o meu trade aqui eu vou acabar pagando esses dois indicadores aqui pessoal que nós estamos aqui que nós sempre utilizamos que são as duas médias móveis e vou mostrar pra vocês pessoal tá? o indicador que você consegue fazer tá? esse indicador você consegue fazer o download do MetaTrader ele não vem original é gratuito gratuito até inclusive vou deixar o link aqui na descrição do indicador pra você fazer o download em qualquer versão do MetaTrader 5 seja em qualquer corretora que você quiser tá? mas eu tô utilizando aqui a corretora da Zero Markets tá? é... você vai lá em mercado né? que tem a sacolinha e você vai pegar e vai fazer o download desse indicador Distance Price Moving Average tá? é um indicador que tem até a parte aqui da descrição dele é bem interessante é só você fazer o download e abrir quando você fizer um download é... você vai ter que aqui inserir na parte superior indicadores personalizar que é a última opção e você vai até o final você vai até o final de vários indicadores que tem e vai aqui ó Distance Price Moving Average tá? ele tá em ordem alfabética porém depois que a gente começa a colocar ele vai em ordem que a gente vai adicionando tá? então esse aqui pessoal é o indicador tá? vamos personalizar ele pra mostrar pra vocês como é que isso funciona tá? então vamos personalizar ele aqui quando eu vou pegar os parâmetros pessoal eu consigo selecionar qual que é o período tá? e aqui pessoal vamos pegar por exemplo aqui vamos pegar aqui o período numa média móvel de 5 períodos e o tipo eu vou pegar aqui exponencial tá? e aqui pessoal Observable Days ou seja dias observáveis ou seja eu quero pegar nos últimos 15 dias e ver a média que o preço se distanciou da média móvel tá? eu vou pegar aqui dois dias pra comparar somente com o dia de ontem só pra gente ver tá? então você consegue colocar alerta você consegue colocar o que você quiser tá? o tamanho do painel se quiser comentar o tamanho do painel colocar aqui por exemplo 320 aqui pra deixar maior tá? é bem legal o tamanho do painel e aqui você consegue colocar as cores né? e a visualização vou dar ok tá? tô aqui pessoal ele tá aqui no cantinho aqui tá? eu só não consigo dar um zoom maior tá? mas o que ele mostra pessoal? nós estamos no índice SP500 tá? no gráfico de 5 minutos e nós conseguimos ver tá? é... nos últimos 15 dias até fazer alteração dele aqui deixa eu até retirar ele e vou colocar de novo pra vocês verem caso vocês queiram vou até remover ele aqui deixa eu até colocar ele aqui deixa eu fechar ele aqui e vou abrir um outro gráfico com o índice SP500 tá pessoal? deixa eu só abrir aqui vou clicar em arquivo novo gráfico tá? vou pegar aqui os principais índices nós que nós temos índice SP500 e só vou mudar aqui o fundo dele que às vezes é o fundo pessoal ele acaba aparecendo com essa cor preta e branca aqui que acaba não sendo muito legal pra vocês observarem né? vou dar um ok aqui vai ficar vermelho e verde e a gente consegue ver que o mercado tá uma queda forte né pessoal? tamanho do movimento de queda é a queda bem forte né? ontem nós tivemos umas notícias relacionadas ao gênero power e a inflação americana tá? um gráfico de 5 minutos então pessoal analisando aqui a estratégia tá? utilizando o afastamento médio a gente consegue observar que no índice SP500 infelizmente não conseguiu deixar maior aqui mas no índice SP500 a gente consegue observar que nos últimos 2 dias ele chegou a ficar com 220 pontos acima tá? do afastamento médio então o preço chegou a ficar 220 pontos acima da média móvel de 5 períodos tá? eu vou ser a média móvel de 5 períodos mas a gente consegue fazer alteração por exemplo né? se eu pegar aqui pessoal a gente vem aqui em índice de indicadores e eu consigo fazer a alteração dessa média tá? então a média móvel de 5 então eu vou utilizar a média móvel de 9 tá? aqui eu acredito que seja até melhor então eu vou dar ok aqui ele fez aqui a atualização então a máxima que ele chegou a ficar pessoal em relação a média móvel tá? moving average de 9 períodos exponencial nos últimos 2 dias foi de 249 pontos agora o preço está e a mínima chegou a ficar 246 então dentro desse intervalo pessoal quando o preço ficar 246 pontos abaixo da média móvel de 9 não precisa nem colocar média ele faz cálculo automático né? cálculo automático 96 pontos a gente consegue fazer a operação de compra então vamos supor que o mercado começa a cair e bate nessa próxima nessa região de suporte aqui o que a gente consegue analisar? a gente consegue ver que né? o mercado ele chega nessa posição e faz uma leitura bem interessante então o mercado ele chega nessa posição aqui de mínima né? na região do suporte com 246 pontos então é o momento de compra 246 mas é o que eu falei é 20 pontos no índice SP500 né? 24 pontos 6 pontos o que é uma importância é uma forma de você conseguir chegar nessa região bem claro tá certo pessoal? então é bem interessante vocês analisarem desta forma dentro do mercado lembrando que o mercado americano funciona 23 horas por dia tá? só fecha uma hora pra fazer então você tem uma flexibilidade maior de negociação então a gente vê aqui a plataforma de trailer sim a gente consegue ver o mercado americano consegue analisar consegue operar né? então consegue operar com micro contrato consegue operar com um contrato cheio então é bem interessante ó nós conseguimos ver agora pessoal o mercado tá 120 pontos abaixo ó mas ainda tem um pouco de tempo pra correr ainda né? se ele começa a chegar próximo a essa região e tiver uma distância boa da média já dá pra fazer uma operação de compra eu pessoalmente gosto de fazer preço médio contra a tendência mas claro respeita o seu gerenciamento de risco tá certo pessoal? e antes de mais nada muito obrigado pra você que me assistiu não se esqueça de se inscrever nesse canal ative o sininho pra não perder nada curta porque isso é muito importante pra gente ajuda a espalhar esse vídeo e também comenta aqui abaixo se tem alguma dúvida alguma pergunta e os nossos telefones estão aqui na descrição desse vídeo cuidado tem muita gente se passando pela Wall Street os únicos telefones são esses aqui que estão na descrição do vídeo tanto meu tanto professor Marcos tá certo? muito obrigado então pessoal tome cuidado só quando vocês forem entrar em contato com a gente esses são os únicos telefones que estão na descrição que são os únicos telefones que tem acesso a nós principalmente a mim Norton então pra tirar suas dúvidas sobre o mercado americano sobre o mercado brasileiro tá aqui na descrição se alguma outra pessoa com outro DDD for de fora de Curitiba que é 41 tá DDD Curitiba aqui pessoal do Paraná tome cuidado pergunte pra gente antes se esse faz parte da Wall Street porque infelizmente tem muita gente se passando pela Wall Street tá certo? muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo